Bom dia, meu pop querido filho, estibatíssimo filho, bom dia galera, vocês gostaram de ficar imitando o papai e o pop filho, né, bom dia meu querido pop filho, tampo hoje saindo daqui de Aparecita do Norte, bom dia, bom dia meu povo, bom dia, Olha, são 8 e 1 da manhã, hoje dia 31 de janeiro, final de mês, estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, no estado de São Paulo, estamos aqui na altura de Aparecida, como vocês podem ver ali a plaquinha ali, e lá ao fundo vocês já estão vendo a Basílica da Nossa Senhora Aparecida. Gente, tente procurar aí no Youtube, vocês vão achar um filme, ele é brasileiro, ele é muito emocionante sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, é um pouco fantasioso, mas é bacana pelo despertar da fé da pessoa, Eu acho que o nome se chama assim, Aparecida o nome do filme, eu sei que tem um Murilo Rosa no meio, que faz um papel ali de um cara descrente e tal, aí quando o filho dele fica internado no hospital e é desenganado pelos médicos, Praticamente está morto, aí ele se redime da fé dele e o filho dele acaba voltando a vida, mas é muito interessante, um filme bem bacana, eu sei que na comunidade tem diversas religiões, tem diversas opiniões, tem diversas culturas, Então a gente não entra no mérito da questão, como eu já falei, as regras não é discutir religião, você pode fazer um comentário breve, sem interferir na opinião dos outros, aí tem ateu, tem budista, tem crente, tem tudo, então não há necessidade de entrar no mérito da questão, não é porque não sei o que, ilusão, ilusão, não, Fica aqui só um comentário breve, não vou entrar no mérito do que estão, quem gosta, quem não gosta, daí já foge as regras da comunidade, mas tá bom galera, tamo aqui, tamo saindo aqui do, do, de Aparecida, eu tô com um problema muito forte, dor no meu, na articulação do meu, do meu ombro, Já fui no médico, já fiz ressonância magnética, já fiz AIX, mas eu vou ter que ir de volta, segundo o diagnóstico médico é, se chama, é degeneração nas articulações, aí todo mundo, o todo mundo vem falar, você vai fazer exercício, exercício, tá, e, então, tô tomando aí os remédios, ontem tive que tomar, carquei dois, trans de lá, que aí, remédio com receita, evidente, e mais um predisona, 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 E outro aí, que, e outro aí, que, é muito forte também, e até numa régua, né, recomendado tomar, que é o corticoide aí, né, com a dor muito aguda, e, mas, tá muito, muito terrível, não é uma dor forte, é um, o braço não tem força, Tem hora que eu tenho que estar pondo o braço, assim, ó, de cima do volante, não consigo, pra baixo, beleza, não tem problema, o problema é, ele tem que levantar, eu não consigo levantar o braço, Eu tenho que pegar e erguer o braço com a outra mão e pôr em cima de alguma coisa, assim, ó, Eu sei que o médico, ó, lá, se tem que tratar, vai acabar travando, e acho que tá chegando a hora, ele já tá com mais de, acho que vai uns dois anos a mais, que tá isso, e tá, cada vez piorando, Às vezes ele passa, às vezes, não, não é bursite, não é, já fui no médico, às vezes ele passa, às vezes é o outro ombro, às vezes é os dois, e agora, uns 15 dias pra cá, tá sendo, só o esquerdo, e, muito ruim, ontem, pra, puxar o sádio, e, amarrar a carga lá, tive que pedir pro seu Wilson ali, um outro parceiro nosso aí, Que também tá na rodagem, pra, poder me ajudar, porque não tava, tava dando conta não, aí tomei, o remédio, tudo e, vamos ver se, se ajuda um pouco aí, mas muito difícil, não tem força pra levantar uma xícara de café nesse braço aqui, infelizmente, E, às vezes ele para, some, por um tempo, fica menos, mas, vou ter que, tô tomando, já fui no médico, tô fazendo tratamento, tomando os remédios, o médico indicou, Daqui quatro meses, eu, daqui quatro meses, voltarei a fazer o exame, pra ver se, há, essa recuperação ali na, na, na catilaginase, ali, se, sai, se tem alguma inflamação, esse tipo de coisa, então, negócio é aguentar, já fui no médico, já to orientado, mas, preciso, rever novas, é, como dizem, é, novas opiniões, novos médicos, e não, não acho que não, Então, o mais especialista, seria um ortopédico, né, pra, fazer um, uma nova avaliação, né, mais profunda, alguma coisa assim, porque, se fosse um caminhão que não fosse hidráulico, eu não, não tava aqui dirigindo, não, com a certeza disso, então, um abraço aí, pessoal, um bom dia, um bom sábado, e, daqui a pouquinho, eu tô em casa, vou ali, já, já volto, Então, vou, vou, vou sair na segunda de madrugadinha, de casa, né, é o que eu pretendo, e, vou pra Passo Fundo, eu acredito que, se eu não tiver na segunda-feira à noite, lá, Estimunal, né, eu não gosto de tocar de noite, é terça-feira, eu acho que terça, até umas 10, 11 horas da manhã, eu devo estar lá, então, tá bom, galera, eu, eu acredito, eu acho que eu vou pegar esse caminho da BR-116, Até a Vacarias, e, de Vacarias, eu pego esse tipo de Lagoa Vermelha, o parceiro passou lá, disse que tá boa, a estrada, tá ótimo, fala, não, mas tem muita curva, ele disse que não, Então, eu acho que é uma boa opção, sabe, galera, não dá pra encarar a 101, não dá, eu queria ir por ali pra conhecer mais uns partidos, mas não dá, é temporada, é férias, é tudo, Aquilo ali, aquela ponte de laguna, Floranova, aquilo vira um paçocão ali, que não tem Cristo, às vezes você perde muito mais tempo, Ah, a BR-116 é pesada, é pesada, mas não fica parando, não pega trânsito, e ali na 101, é bem mais longe, tem o risco de pegar um acidente mais, porque tem um movimento ali de carro, E, e as férias, né, então, é complicado, feriadão, é, temporada, eu acho que eu vou pegar ali por baixo, pegar a BR-116 mesmo, Saí segunda-feira, saí cedinho, daí eu passo ali por Bafra, é, Rio Negrinho, aquele caminho que eu fiz semana passada ali, Aí eu vou pra Palagios, Santa Cecília, Monte Castelo, e daí saí lá, lá em Vacaria, eu pego o sentido Lagoa Vermelha, Eu não conheço ali, aquela estrada que liga ali de Vacaria, Lagoa Vermelha, eu não conheço, então vai ser uma experiência nova, Vai ser uma aventura nova pra mim, então, eu gosto muito de passar por lugares que eu nunca passei, Porque eu fico conhecendo a rodovia, e é um trecho a mais, como se fosse mais uma linha escrita aí no currículo, né, Você vai passando, então pra mim é uma experiência muito nova, então eu não sei como que é a estrada, Eu vou pela informação do meu parceiro, que é bastante confiável, é um senhor já bem experiente, Ele não iria falar bobagem, aí ele já foi pra Passo Fundo, ele foi por ali, Diz que tá boa, eu vou lá na Salton, é uma distribuidora que tem lá em Passo Fundo, a Salton, Já fui duas vezes lá, mas a vez passada eu fui pela, uma vez quebrei a cara, e aí eu tava indo pela 153 lá pro Concorda e tal, Daí tava bloqueado lá, aí eu tive que entrar ali perto de, que é a nova, não, esqueci, água doce, água doce, se eu não me engano, Tive que entrar ali em água doce, saí lá embaixo, saí lá em Joaçaba, fui parar lá em Chapecó, Daí peguei uma tranqueirada ali pra sair lá em Sarandí, daí subi ali em Unaí, acho que é Unaí, saí lá em Unaí, Daí saí lá em Sarandí, carazinho por ali, ah, mas aí me lasquei todinho, sabe, aquela pedaço ali de Chapecó até Unaí, Daí lá em Silva, tá bem ruim, viu, tá em nobra, buraqueira, não foi fácil não, Então dava, agora eu não sei se já, se já arrumaram lá, aquele desvio lá, da 153, Mas eu vou fazer esse caminho, acho, um abraço galera, tá acabando o vídeo, um bom sábado, Daqui a pouquinho nós tamo em casa, tamo na gelada, cadê o Leandro Rocha, hoje você não escapa, seu Jaguara.